Estados Unidos está cada vez mais preocupado com a relação entre Burkina Faso e Rússia. A Rússia pretende aumentar o número de armamentos que fornece a Burkina Faso e aumentar o número de estruturas militares para aquele país. A Rússia aumentará o número de estruturas militares em Burkina Faso, disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, que russo maravilhoso, na quarta-feira da semana passada, durante uma viagem ao país da África Ocidental. Abre aspas, instrutores russos estão trabalhando aqui e seu número aumentará. Ao mesmo tempo, estamos a treinar membro das Forças Armadas e das agências de aplicação da lei de Burkina Faso na Federação Russa, disse o embaixador russo na capital de Burkina Faso. Além disso, a Rússia pretende fornecer produtos militares ao Burkina Faso para fortalecer a capacidade de defesa do país, disse ele. O ministro das Relações Exteriores publicou uma foto de Lavrov na capital de Burkina Faso, observando que havia sido recebido pelo presidente e chefe do exército, Ibrahim Draoré. Lavrov foi acompanhado na viagem pelo vice-ministro da Defesa russa. O Burkina Faso está atualmente sob regime militar, depois de uma junta ter dado um golpe de Estado em julho de 2022. A sua junta, liderada por Ibrahim Draoré, disse que dá prioridade à construção da segurança no meio de um conflito interno contínuo e mortal. As mortes relacionadas com a violência no Burkina Faso duplicaram no ano passado, de acordo com o Conselho Noreguês para Refugiados. Até agora, em 2024, centenas de civis já foram mortos em ataques só este ano, incluindo cerca de 170 em três aldeias em março. E aproximadamente 30 em ataques separados a mesquitas e igrejas em fevereiro. Envolvida pela violência, o Burkina Faso foi considerado pelo segundo ano a crise de deslocado mais negligenciada do mundo. Em 2024, 6,3 milhões de pessoas no país precisarão de assistência humanitária, disse a Organização Humanitária, com mais de 2 milhões de pessoas deslocadas internamente. As autoridades norte-americanas alertaram há anos que tanto a Rússia como a China estão a trabalhar para construir influências em África. Em 2019, o antigo chefe do Comando dos Estados Unidos para a África, General Thomas, também disse que a Rússia estava a usar mercenários e a venda de armas para obter acesso aos recursos naturais em África. Isolada da grande parte do mundo devido à invasão da Ucrânia, a Rússia parece estar a renovar as aberturas no continente. No início de março deste ano, o Comando de África avisou novamente o Congresso que a Rússia estava a trabalhar agressivamente para expandir a sua posição em África. E que vários países estavam no ponto de viragem de cair sob a sua influência. Nos seus comentários esta semana, Levrov também agradeceu aos líderes burkinenses pela sua atenção eficaz na resolução de questões que nos permitem retomar as atividades na nossa embaixada na capital de Burkina Faso. Abre aspas. Estamos a implementar um programa para retomar as atividades das missões diplomáticas russas na África, em especial em Burkina Faso. Estados Unidos está completamente preocupado com essa proximidade da Rússia em relação a alguns países africanos. Até onde vai a influência da Rússia na África? Será que África está preparada para um novo parceiro que seria a Rússia? Isso preocupa muito o Ocidente. Burkina Faso se aproxima cada vez mais e se torna cada vez mais aliado do governo russo. E tantos outros países querem essa aliança. E outros querem se livrar dos Estados Unidos e da influência do Ocidente. O que você achou dessa informação? Coloque nos comentários a sua opinião. Não esqueça, o lema do canal é olhar a África em uma perspectiva africana. Tchau.